A fiscalização da Defesa Civil de Maringá encontrou uma situação de perigo no centro da cidade. A nossa equipe acompanhou e você vê agora os detalhes. O trabalho da Defesa Civil em Maringá continua, principalmente fiscalizando marquises e fachadas. Neste momento, nós estamos aqui no cruzamento da Rua Santos Dumont com a Avenida Paraná, bem na esquina. E por essas imagens do repórter cinematográfico Leco Mendes, você vê já a Defesa Civil aqui no local. E a fachada que havia aqui, ela foi interditada e o proprietário obrigado a retirar. Mas o que será que aconteceu no local? O que houve? Há quanto tempo tem essa fachada? Sobre essas perguntas ou para buscarmos essas respostas, é que nós vamos conversar agora com o Luiz da Defesa Civil. Porque é muito importante, Luiz, é vocês fazerem essa fiscalização para evitar que algo venha abaixo e fira ou possa ferir aí as pessoas. Nós tivemos, sobre o 156, um ex-inquilino disse que o prédio estava com uns trincados e ele estava se mudando pelo motivo, né? O qual nós viemos fazer essa visita e acabamos de perceber que estava bem mais do que trincados, né? São rachados e a estrutura realmente estava meia precária. A gente vê onde está aquele rapaz ali, ô Luiz, que não tem um pé direito aqui embaixo, né? Com certeza, foi o que mais assustou a todos nós. Depois que tiramos a fachada da frente, porque, no entanto, ninguém percebia nada. Com certeza, além de retirar a fachada, vai ser feito todo um trabalho aí para ver se tem planta aqui lá dentro. Com certeza, já foi pedido e o nosso engenheiro já está para vir e o engenheiro deles também. E o seu proprietário já se comprometeu em estar consertando e arrumando conforme for o pedido que a gente fizer. E a gente pede a todos que tenham marquise que zele dela, cuide, porque nós estamos de olho nas marquises agora. E estamos pedindo a todos que façam o zelo dela, limpeza, principalmente nas calhas, né? Que é o maior problema que estamos tendo, que nem daqui, Índio, você pode ver a infiltração como é grande dentro do apartamento. Olha, o trabalho preventivo feito aí pelo pessoal da Defesa Civil realmente é fantástico, viu, gente? Imagina se cai um negócio desse aí ali no centro. Quantas pessoas que não passam aí nesse cruzamento. Nós estamos falando aí do cruzamento da Avenida Santos Dumont com a Paraná. Quer dizer, tem pessoas que acabam às vezes espalhando naqueles cuidados mínimos preventivos com as suas propriedades e que pode acontecer acidente. E muitas vezes essas pessoas também não têm aquela devida orientação, né? Não é por maldade que o dono do imóvel deixa chegar a esse ponto. Às vezes ele não sabe, simplesmente não sabe. Aí a Defesa Civil vai lá, faz o alerta, dá a dica. O cara, a maior parte das pessoas abordadas, donos desse tipo de imóvel, vão e falam assim, não, mas você pode me dar uma sugestão de como que eu posso resolver? O pessoal da Defesa Civil faz isso, enfim. Esse trabalho está sendo feito na cidade inteira.